Boa mano, isso Salve rapaziada, começando mais o vídeo Pro nosso canal, tô nessa pista aqui Braba demais, a pista da Guilherme da Silveira Quem não conhece Acho que é aqui em Bangu, Rio de Janeiro Zona Oeste, e eu tô com a BMX aí Vamos fazer aquela sessão hoje Então fica aí, acompanha, já deixa aquele like Pra fortalecer, tá maior sol Tá maior calor, aqui o bairro já é quente Por natureza, acho que é por causa Aquela montanha ali, deixa bastante quente Porque já tô soando muito, nem andei muito Mas vamos que vamos O bolzinho tá com água Vamos lá Vamos lá Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau E aí Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tank army Tank army Tank army grande Minhas corrimões aqui, aquele curvado Vamos ver se sai Tô muito tempo sem fazer Vou ter minha treinada lá na pista Mas o fachote lá Como é que parece isso aqui Do que um cano de verdade Tchau Tchau, tchau 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 E aí, Danilo Dá um salve aí, mano Fala aí, mano Tranquilo? E aí, Meliano Dois amigos aí que chegaram Chegaram um pouco escurecendo já Mas estão aí Eles pegaram as bikes completas comigo aí ano passado Foi ano passado? Foi início do ano passado Uma Fiend E uma Fly Estão boas ainda A Pia já tá ficando um pouco cheia A gente vai fazer um rolê mais Tranquilo Pra não atropelar ninguém E ninguém atropelar a gente também Faz tempo que vocês não andam E o rolê, tá quanto? Tá saindo, mano, abrindo? Já pegou o bunny hop? Mais ou menos, tá subindo Não tá alto, mas tá subindo Ué, Daniel, registra um rolê aqui, mano Vou pegar um rolê de vocês aí Antes que escureça Show de bola, mano Ainda é uma queda? Ah, rapaziada Vou ajudar o Mano Danilo A dropar aqui, ó A gente vai aqui na área mais baixa aqui da rampa Passar visão pra ele Igual pra ser Fabrício Aí, mano Aqui é a parte mais baixa da rampa Acho que dá pra descer Com o pé, tá ligado, mano? Que esse copinho aqui Ele é muito saltado É meio perigoso Quando você desce, às vezes Tipo assim, se tu vir direto A roda escorregar, entendeu? Bota essa roda aqui perto De trás Bota o teu pedal de dentro da rampa aqui, ó Pra baixo assim, mano Olha aí, mano Isso Bota a roda aqui no ferro Bota a roda mais perto Vai indo Segura, segura Maneiro, maneiro Mira pra onde você vai E vai baixando devagar Não tira o pé do pedal não, menino Quanto mais tranquilo você ficar Mais de boa vai ir, né, Daniel? É que parece que tu vai cair É, aí Pois é Mas é isso aí Os poucos você vai conquistando confiança Tá de boa, pode ir Vai dobrando o joelho, hein Não é de uma vez não Vai dobrando Dobrando, dobrando Deixando ele Aí, foi, foi Aí Foi bom Isso É Maneiro, galera Aí, ó Manu, Danilo e Milena Pegando aí os primeiros passos Show de bola Galera, já escureceu Aí, como é que ficou a pista aí A luz amarela aí Mas deu pra pegar uma cena Espero que vocês tenham gostado do vídeo E aí, deixa eu pegar algumas cenas aqui que der E é isso, galera Espero que vocês tenham gostado Se inscrevam aí no canal Deixa o seu like Pra fortalecer muito o nosso trampo aí Valeu, tamo aí Tamo gravando Fazendo acontecer E é isso, mano É, Danilo É, Danilo O terceiro VEM, E Am invitation E aí Vem, vem, vem